Momento Agro, o Ministério da Agricultura mais perto de você. A produção brasileira de cana-de-açúcar na safra 2022-2023 está prevista em 598 milhões e 300 mil toneladas. É o que mostra o terceiro levantamento da safra do produto, anunciado nesta terça-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. O volume colhido representa um crescimento de 4,4% em relação ao ciclo anterior, mesmo com uma leve redução na área cultivada, como explica a Superintendente de Informações da Agropecuária da Companhia, Candice Romero Santos. O aumento na produtividade foi devido à melhora nas condições das lavouras, que, apesar de não ser as ideais, foram mais favoráveis do que a safra passada. Quando as lavouras foram fortemente impactadas pelos efeitos do fenômeno La Linha, que foi principalmente a seca, por um período prolongado, nas principais regiões produtoras, e também a ocorrência de geadas. O levantamento aponta também que a produção de etanol apresenta um incremento de 4,2%, chegando a aproximadamente 31,140,000,000 de litros. Crescimento impulsionado pelo aumento do biocombustível à base de milho, uma vez que o produto proveniente da cana tende a se manter próximo da estabilidade. Com isso, o volume de cana voltado à fabricação de açúcar deverá ser maior do que aquele utilizado para o etanol. Diante deste cenário, a produção do adoçante está estimada em 36,4 milhões de toneladas, uma alta de 4,1% frente à safra 2021-2022, como reforça a superintendente da Conab. O setor sucro-alcooleiro tem uma capacidade muito rápida de se adaptar à dinâmica do mercado. Então, nos últimos meses, o petróleo vem acumulando quedas substanciais. E esse mercado é o principal balizador das cotações do etanol. Enquanto isso, a gente observa o mercado de açúcar aquecido. Ele segue aquecido com a alta demanda e isso estimula uma maior produção do adoçante em deterimento à produção de etanol. A região sudeste, que produz mais de 60% de toda a safra nacional, teve redução na área colhida devido à concorrência da cana-de-açúcar com outras culturas. Mas a produtividade subiu, alcançando mais de 74 mil quilos por hectare. Os dados sobre a situação de mercado dos produtos também são analisados a partir dos levantamentos de safra. Os dados gerais sobre a produção de cana e as condições de mercado de açúcar e de etanol no país podem ser acessados no boletim publicado no portal da companhia em www.conab.gov.br. Para o Momento Agro de Brasília, Flávia Agnello. Momento Agro. O Ministério da Agricultura mais perto de você. Música 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 Obrigado.